Como as bactérias que vivem dentro de você podem contribuir para a obesidade? A gente vai falar então das bactérias intestinais. Em inglês seria gut microbiota. São essas bactérias que vão vivendo dentro do nosso intestino e são reflexo do que a gente vem comendo. Ou seja, quando a gente tem um grande consumo, principalmente de gordura e de carboidrato, isso vai levando a um desequilíbrio, também conhecido como desbiose intestinal, e isso contribui para a obesidade. Hoje vamos falar dos três principais motivos que levam as bactérias intestinais a aumentarem a obesidade. Esse assunto então, a gente vai falar nesse artigo aqui, que é uma revisão publicada no International Journal of Obesity, agora em 2019. Primeiro mecanismo, obesidade é associada com o aumento de bactérias que conseguem fermentar mais carboidrato. Então, quando você come muito carboidrato, o número de bactérias aumenta e modifica, levando com que o organismo seja mais capaz de, ao fermentar o carboidrato, aumentar a produção dos ácidos graxos de cadeia curta. O que acontece? Com a mesma quantidade de carboidrato, você produz mais energia, produzindo mais glicose e mais gordura, que leva a maior formação de adipócitos, ou seja, a maneira como o organismo guarda gordura, estoca ela no organismo. O segundo mecanismo é através da inflamação. Existem bactérias que aumentam a permeabilidade intestinal, ou seja, é quase que como o intestino ficasse mais frágil, e ele tem mais dificuldade de absorver os nutrientes que são bons para o nosso organismo. E, por outro lado, essa dificuldade em absorver os nutrientes corretos, leva com que o organismo tenha mais inflamação, exigindo com que o organismo produza mais insulina, e aí você tem um aumento da resistência insulínica que também contribui para a obesidade. O terceiro mecanismo é o aumento da atividade endocannabinoide, ou seja, o alimento nosso, quando bate no intestino e é absorvido, ele tem uma capacidade de agir no cérebro, levando a mais saciedade ou menos saciedade. Um dos hormônios que foi descoberto é o hormônio GLP-1, que é uma sigla que significa glucose-like peptide, ou seja, é um peptídeo produzido no intestino quando a gente come, que induz a saciedade. Os indivíduos obesos comem a mesma coisa e têm menos saciedade. E comer uma alimentação rica em gordura e em carboidrato também leva esse eixo a estar mais deficiente. Uma maneira de resolver esse problema das bactérias que levam o nosso organismo à obesidade é combater bactéria com bactéria. Ou seja, como é que a gente vai fazer para mudar a alimentação e deixar essas bactérias mais saudáveis? Uma maneira é diminuir a quantidade do que você está comendo. Então, ter uma alimentação mais saudável, ajustando a quantidade de proteína, carboidrato, levando ao aumento de frutas e vegetais, sem dúvida nenhuma, leva o organismo a ter uma melhor flora intestinal. Outra maneira que tem sido estudada é utilizar probióticos, ou seja, entregar a bactéria viva. E uma bactéria que é muito estudada para isso é a quermância mucinífila, que nesse estudo aqui que foi publicado, foi visto que teve um grande resultado para a obesidade. É um estudo pequeno, que foi proposto para 40 pessoas, e que levou a uma melhora da resistência insulínica, ou seja, o paciente precisava de menos insulina, teve diminuição da quantidade de gordura, diminuição da circunferência abdominal, durante 3 meses de uso. É um estudo pequeno, mas que serve como prova de que o conceito pode ser útil no tratamento da obesidade. A quermância mucinífila foi utilizada todos os dias, durante 3 meses, mas no momento a gente ainda não tem a quermância mucinífila para vender. O que a gente tem que estimula essa produção de a quermância mucinífila é o consumo de uma fruta que se chama Golgi Berry e também a alimentação correta. E olha só que interessante, uma medicação chamada metformina, muito utilizada no tratamento do diabetes, também estimula o aumento da quermância mucinífila. O que fica de resumo, então, é bactérias intestinais contribuem para a obesidade, sim. A gente ainda não sabe quais são as melhores bactérias e por quanto tempo utilizar no tratamento da obesidade, mas mostra mais uma vez que a gente não é reflexo só do que a gente está comendo, a gente é reflexo do que a gente vem comendo, ou seja, como o nosso organismo está preparado para lidar com a alimentação de hoje, com o exercício que a gente fez hoje. A obesidade é uma doença crônica que a gente precisa tratar com respeito, entendendo a fisiopatologia. Gostou? Manda mais perguntas para a gente, vai ser um prazer debater. E aí E aí E aí E aí